Ó, tô com uma espinha aqui, tá no teste de pressão e eu tô com hidrogênio, N2H2, né? Então a gente, tô desconfiando daquela mangueira, ó, na hora que esquenta, vamos ver, ó, vamos ver se apita. Piori não, já foram feitas algumas mangueiras aqui, a gente vai, não, tem que investigar. Então deixa eu só ver se o detector tá bom, vamos provocar um vazamento. Olha lá, vazando o selo, ó, você pegou um vazamento no selo, lá embaixo. Tá vendo? É, é, tirar o... Ó, chefe! Ó, onde que ele vaza, ó. Tá vendo? No selo do compressor. Tá vendo? Isso aqui, isso aqui é infalível, né? É caro, mas é bom. Ó, já removi o compressor, agora eu vou coletar um pouquinho do óleo, pra analisar aquele teste que eu te falei e depois a gente vai cuidar desse selo aqui. Ó, vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar esse óleo, vou tirar, vou ver quanto vai sair e vou misturar com um óleo desse aqui, que é um óleo bom, né? A gente vai ver se ele mistura. Vamos lá, a quantidade saiu certa. Vou colocar esse, que é esse 46 também. Vamos colocar a quantidade, saiu ok. Vamos colocar um pouquinho ali, perto do 100. Vamos ver se ele mistura, né? Aqui é a minha referência, né? Um óleo bom com o óleo que saiu. Ele não pode criar nenhuma tensão. Ixi, ó. Olha lá, ó. Ele não misturou, ó. Um óleo ficou embaixo, outro em cima. Vai ter que fazer um flush no teu carro, hein? Olha lá. A última carga de gás foi feita naquele reparo que você falou. Não colocaram um óleo bom na hora da carga, ó. Por isso deu problema, né? Ó, pra tirar aquele óleo velho, eu vou ter que passar esse produto aqui, né? Esse produto, ele é um produto pra tirar, né? Líquido, pra lavagem interna do sistema do ar-condicionado. Então, eu vou colocar esse produto. E a gente vai passar nos canos pra tirar o óleo velho e colocar um óleo novo. Que senão, você vai ter dor de cabeça, tá bom? Aqui, ó. Vou limpar com esse produto. Aí, esse é o único que desengraxa, né? Tira aquela lama, esse óleo velho de dentro. Ele já vem com a mangueira, mas eu vou usar o meu revolvinho aqui. E o bico tá já invertido, fica até melhor pra lavar. Ó, a gente tá... Já abriu aquele registro. Aqui. E agora, o produto tá entrando lá no carro, né? Então, vai sair do outro lado ali. Olha lá, já tá saindo. Aí, depois que ele sair, ó, tô tirando o óleo velho. Aí, eu vou passar nitrogênio. Com pouca pressão, eu consigo fazer sem desmontar a válvula. Senão, eu ia ter que desmontar tudo lá. Só pra tirar o óleo velho, ó. Então, saindo o óleo velho junto com o produto. Tá pingando tudo aí. Vai tirar mais. Agora, eu vou lavar esse encanamento, que jogando por aqui, vai sair por aquele que eu soltei. Que eu tô lavando o condensador, a frente do carro aqui. Esse radiador que vai aqui atrás, que é o do ar-condicionado, né? Então, vamos começar a jogar aqui. Olha lá, o produto tá indo por aqui, né? Agora, ele vai sair por ali, ó. Olha lá. Tá saindo a longarina, lavando o condensador, né? Tirar o óleo velho. Depois eu jogo nitrogênio aqui. Vamos lá, a gente já montou o compressor, trocou selo, rolamento. Aí, agora a gente vai fazer um teste. Vamos viciar o aparelho aqui primeiro. Deixa eu dar um jeito de soltar aqui, espera aí. Olha lá. Vamos simular aqui, ó. Então, pronto. Então, já tem um vazamentinho. O carro tá com mais de 300. Aí, agora, aquela hora vazou. Vamos ver agora, né? Que a gente montou tudo. Deixa eu deitar aqui, ó. Olha lá. Aquela hora ele apitava, né? Aquela hora você colocava ele aqui, ó. Aquela hora ele... Olha lá. Agora não apitou mais, né? Então, show. Olha lá. Então, já era. Então, já era. Olha lá. Então, já era. Então, ficou bom. Agora, já coloquei o óleo. E vamos preparar a carga. Então, vamos usar essa aqui. Vamos lá. Depois eu mostro como opera aquela, né? Já mostrei uma vez uma live. Vamos ligar essa aqui. Fazer automático. Aí, a gente... Vem aqui. Vamos fazer um vácuo aqui de 30 minutos. Óleo, não preciso colocar. Porque eu já coloquei. E 550 gramas. Coloquei 552. Montante de óleo. Eu inibo o óleo. Agora... Porque eu já coloquei óleo no compressor, né? Eu inibi. E agora, ela já vai fazer tudo sozinha. As duas máquinas. As melhores que tem no Brasil. E as duas que a gente homologou aqui na Superi, né? Ó, primeira vez que as duas máquinas trabalhando, né? Essa aqui. E essa ali, ó. Então, já verifiquei as pressões. Vamos lá medir a temperatura. E o que a gente sempre fala, né? O segredo... Colocar a mão no danado tem que estar morninho, né? Então, já... Só montar aqui o protetor. Isso aqui já era. Vamos lá. Velocidade 2. Tá vindo aí 4.9, né? 5.4. Então, tá bom. Tá zerado o calorzão hoje, tá? Quente São Paulo, né? Então, tá 20... Uns 29 graus. Tá bom. Isso aí. Tchau.